Estou finais de Copa do Mundo com a Jade, que também era uma especialista da mesa de salto. Em conjunto, a gente já vê também acontecendo a competição de cavalo com alças do americano. Robert Neff. Para o pessoal entender, a competição é simultânea. Mesmo que está acontecendo o feminino lá no salto, está acontecendo o cavalo com alças. É o encerramento do Robert Neff. 14 e 100 nas classificatórias. Fez uma prova razoável, uma prova boa. Os giros deles poderiam ser um pouco... Macarena. 13, 4, 6, 6 é a nota do Robert Neff, que abriu a final do cavalo com alças. Ele está disputando pela primeira vez os Jogos Pan-Americanos, aos 24 anos de idade. Mas provavelmente é um atleta bastante experiente. Nos Estados Unidos tem os universitários. São competições...